Vamos considerar a função f de x igual a x vezes e elevado a menos 2x ao quadrado. E o que queremos fazer neste vídeo é encontrar os pontos críticos desta função. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer vocês mesmos. Tentem encontrar os pontos críticos desta função e depois fazemos juntos para ver se dá o mesmo. Então, a primeira coisa que nós devemos deixar bem claro é o que é que é um ponto crítico. Vamos só recordar. Se nós tivermos c, vamos supor que c é um ponto do domínio, c é um ponto crítico desta função de f. Se e só se, este aqui quando eu escrevo um se com dois s, quer dizer, é uma abreviatura para se e só se. Se e só se f' de c for igual a zero, ou seja, a derivada se anular, ou então f' de c não está definida. Ou seja, c é um ponto crítico de f, se e só se, este se e só se é uma espécie de equivalência. Se e só se, a derivada em c se anula, ou então a derivada em c não está definida. Então, agora que já temos bem claro o que é que é um ponto crítico, vamos calcular a derivada de f para ver quais é que são os pontos críticos. Então, temos f' de x, f' de x vai ser igual a, reparem, f de x é o produto de duas funções, é o produto da função x pela função e elevado a menos 2x ao quadrado. Então, nós vamos derivar como um produto. Nós temos aqui uma primeira função, que é a função x, então vamos calcular a derivada de x. Vamos colocar aqui x derivado. Vamos ter de derivar esta função, a função que a cada x faz corresponder o x. É relativamente fácil de derivar, mas vamos derivar depois mais tarde. E depois multiplicamos por esta parte. Reparem, multiplicamos por e elevado a menos 2x ao quadrado. E agora temos de somar com o quê? Temos de somar com x, ou seja, vamos manter aqui o x, mas agora não derivamos. E multiplicamos pela derivada desta parte, ou seja, vamos multiplicar pela derivada de e elevado a menos 2x ao quadrado. E temos de calcular agora esta derivada. Então, quanto é que isto vai dar? Então, a derivada de x é 1. Esta é fácil. E agora fica 1 multiplicado por isto. Então, nós vamos esquecer simplesmente esta parte. Vamos simplesmente colocar e elevado a menos 2x ao quadrado. E depois somamos com este x, este x que mantemos aqui, multiplicado pela derivada desta parte. E qual é que é a derivada de e elevado a menos 2x ao quadrado? Temos de pensar na regra da derivada da função composta. Então, temos e elevado a qualquer coisa. Temos uma exponencial, mas este qualquer coisa não é simplesmente x. Então, vamos pensar, por exemplo, que isto aqui é o u. Então, derivamos e em ordem a u. E vai ficar o quê? Vai ficar e elevado a u. Ou seja, e elevado a isto. Vamos fazer aqui numa cor diferente. Então, esta derivada vai dar o quê? Vai dar e elevado a u menos 2x ao quadrado. Ou seja, é como se derivássemos a exponencial, mas pensando que isto aqui é uma variável. Uma variável que podemos chamar-lhe x ou podemos chamar-lhe u. E agora fica a derivada disso, que reparem, a derivada da exponencial é ela própria, ou seja, a derivada de elevado a x é elevado a x, mas nós colocamos aqui, não é elevado a x, mas sim é levantado a esta parte que estava aqui. E agora temos de multiplicar pela derivada de menos 2x ao quadrado. E qual é que é a derivada de menos 2x ao quadrado? Vai ficar o menos 2 multiplicado pelo 2, porque este 2 vai descer aqui para baixo e vai multiplicar pelo 2. Portanto, fica menos 4 vezes x elevado a quanto? Elevado a 2 menos 1, ou seja, 1. Ou seja, fica x. Portanto, fica menos 4x. Muito bem. Vamos talvez simplificar aqui esta expressão para depois ver em que pontos é que a derivada se anula. Então, vamos fazer talvez aqui a verde. Reparem, nós vamos pegar aqui nesta parte e vamos colocar em evidência. Reparem que isto aqui vai ser um fator comum a estas duas parcelas. Então, é elevado a menos 2x ao quadrado. E agora, vamos colocar a multiplicar. Vamos colocar a multiplicar, bem, por 1 que no fundo estava a multiplicar aqui. 1. E agora, temos de colocar esta parte e esta parte. Ou seja, vai ficar menos este 4 e depois este x multiplica com este x e vai dar um x ao quadrado. E vamos fechar o parênteses. Então, esta expressão aqui é a derivada do f de x. Então, agora que temos a derivada do f, precisamos de saber em que x, em que valores de x, é que esta expressão se anula ou então, eventualmente, não está definida para determinarmos os pontos críticos da função f. Então, a primeira coisa que nós observamos é que esta expressão aqui está definida para qualquer valor de x. Não importa o valor que nós tínhamos de x, a exponencial de menos 2x ao quadrado multiplicado por 1 menos 4x ao quadrado está sempre definida. Esta expressão está sempre definida. Portanto, vamos à procura dos pontos onde, eventualmente, esta expressão se vai anular. E agora, reparem, nós temos aqui o produto de duas coisas. Para que todo este produto se anule, tem de ou esta parte se anular ou esta parte se anular. Mas reparem que esta parte não se anula. E elevado a qualquer coisa é sempre diferente de zero. Bem, se este x aqui for muito grande, eventualmente, aqui vamos ter um número que vai ser mesmo muito pequeno. E aqui, esta expressão aqui vai ter um valor muito pequeno, mas nunca se anula. E elevado a qualquer coisa é sempre diferente de zero. Então, este produto só vai ser igual a zero se esta parte aqui for igual a zero. Ou seja, se 1 menos 4x ao quadrado for igual a zero. Então, nós vamos fazer esta conta aqui à parte. Vamos ver quando é que 1 menos 4x ao quadrado é igual a zero. Então, isto é equivalente a dizer... Reparem, podemos passar este termo para o outro lado e fica 1 igual a 4x ao quadrado. 1 igual a 4x ao quadrado. Quando passa para aquele lado, o sinal aqui troca. Então, agora podemos dividir ambos os membros por 4 e vai ficar 1 quarto igual a x ao quadrado. E agora, quando é que x ao quadrado é igual a 1 quarto? Bem, quando x for igual a mais ou menos raiz de 1 quarto. Mas raiz de 1 quarto é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 4 e raiz de 4 dá 2. Ou seja, quando x for igual a mais ou menos 1 meio. Então, vamos ficar com x igual a mais ou menos 1 meio. E já está. Encontramos dois pontos, dois valores de x, onde a derivada se anula. Estes aqui vão ser os pontos críticos desta função. Podemos dizer que f' de 1 meio é igual a 0 e o f' de menos 1 meio também é igual a 0. Então, se alguém nos perguntar quais é que são os pontos críticos da função f de x igual a x vezes e elevado a menos 2x quadrado. Nós podemos dizer que os pontos críticos de f são x igual a 1 meio e x igual a menos 1 meio. E já está.